Esta noite eu chorei tanto, sozinha sem ninguém Por amor todo mundo chora, um amor todo mundo tem Eu porém vivo sozinha, muito triste sem ninguém Será que sou feia? Não é não, senhor Então eu sou linda, você é um amor Respondam então, por que razão eu vivo só, sem ter o bem? Você tem o destino da lua, a todos e cantam que não é de ninguém Ai, eu tenho o destino da lua, a todos e cantam que não é de ninguém Não é não, senhor Então eu sou linda Você é um amor Respondam então, por que razão? Eu vivo só, sem ter o bem Você tem o destino da lua, a todos e cantam que não é de ninguém Ai, eu tenho o destino da lua, a todos e cantam que não é de ninguém Conservatória Distrito de Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro 1º de abril de 2022 Com imagem de Nestor Lopes 1º de abril de 2022 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 Obrigado.